Vamo lá, vai, vai, aê Take your body, baby, só pra mim Fala rapaziadinha do meu canal, estou novamente nas noites de BH E hoje estou no escritório Bia, mais uma vez de volta a essa bela casa aqui na região da Bambula Mas ó, hoje tem Bianca Stefani DJ, hoje tem DJ Lucas BHZ e DJ Vini E tem nós do JB também Inscreva no canal, ativa o sininho, faça o bagulho todo aí, ó Me segue no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo Geralmente eu não coloco, mas agora tem Se inscreve no canal e rumo a 15 mil inscritos, graças a vocês Hoje a noite é nossa, hoje a noite é sua Se inscreva no canal, que eu fui Cheiro de lançado bom, ei, tu tá legal Estava meio com vergonha Que repórter, ignora, cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Nunca deu entrevista? Não Eu percebi uma coisa ali, foi por isso que eu vim aqui falar com você Hum, é mesmo? Esse lounge, só você de homem Meu aniversário Esse aniversário E cadê os amigos, vai compartilhar das meninas? Tá chegando Tô chegando? Tá Você vai cercando ali? É Eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer Dessas aí, qual é que você vai pegar? Nenhuma Mas por que não? Que eu namoro Ah tá, entendi, mas a namorada veio? Não Bom né? E ela sabe que você tá aqui Tranquilo? É ele Você namora ele? É E ele vem? Não Não vem? Não vem? É pra curtir com os amigos, só ficam Você gosta de meninos? E namora? Não Não vai achar ruim não? Não Até porque não faz mal nenhum? Pois é É, agora eu entendi E você? Que é? Gosta de meninos ou menina? Meninos Meninos Então você tá no lugar errado, né? Por que? Porque nesse lounge só tem mulher Minhas amigas Mas então hoje você veio só pra curtir, é aquela história? É aniversário do meu amigo Ele é amigo, ele é verdade, ele gosta de meninos? Gosto de homem E ele namora? Não Ele falou que namora? É mentira Então desmente ele, vai Ele não namora, ele pega todo mundo Ah, ele pega geral? Aham Mulher não? Não, nem a pau Ele não gosta Ele não gosta mesmo Nem um pouco Se você se oferecer pra ele assim Ele tá correndo Sério? Quer ver? Travou Ele travou Travou na hora Quase foi Não, foi não Não vai não Ele não vai não Não vai mesmo Não vai não Você hoje Você vai descer daqui e vai pra pista pegar alguém Não vai não Por que não? Porque eu não gosto de pegar ninguém E rolar Mas Troca um whatsapp e pega depois É, depois Aí rola Você é de onde? Do Califórnia Esse hoje é seu mesmo? É Trabalha com novela, alguma coisa? Não Nada do dia? Ainda não? Tipo, eu vou trabalhar? Se Deus quiser Fala aí, agora O Boninho assiste o nosso canal Você sabe Sabe quem é o Boninho? Quem é o Boninho? O Boninho Mas quem é? O Boninho Não sabe, né? Sei É o Boninho do Big Brother Aham Então fala pra ele aí Que você quer no Big Brother BBB 20 BBB 2020 Não, 2019 não Já passou 2020 Me contratem Por falar em 2019 Você fez planos pra 2019? Demais Mas nada vai mudar Você sabe Nada vai mudar Você vai sentar na cabeça Pois é Planos pra 2019 É o cara gosta de meninos Ela gosta de meninos Mas olha esse hit Eu te encontrei Ó, pensa num cara Louco, mas louco Coloca um pedacinho desse cara aí Não Você lembra que já participou Aqui no canal? Sim, sim Não É o melhor lugar do Brasil Escritório Bino Quem vai, vai Quem não vai Quem casa dormindo Um whisking de lá Todo mundo emocionado Você Você é o cara poeta Olha o que você falou Quem vai, vai Quem não vai, não vai Quem vai, vai Quem não vai Quem casa dormindo Que é um otário Mano Tem demência? Ai, tá perdendo aqui Escritório Bino Faz sentido Faz sentido Você trouxe a Dô Maria? É o melhor lugar É a Dô Maria Você trouxe a Dô Maria? É a Dô Maria Aí você é um cara esperto A Dô Maria É um cara de boa O importante é a gente Curtir, beber É o melhor que tem Você lembra que já participou aqui? Com certeza Que não lembra Com certeza não É igual o Batman Porém feliz Todos somos loucos Mas porém feliz Qual que é a sua maior felicidade hoje? A felicidade está do lado dos meus amigos Bebendo, curtindo o escritório Bino Tudo que você faz Você fala bebendo, né? É o melhor que tem, não é não? É o melhor que tem, né? Melhor, olha aqui É o pretão Esse aqui é o vagabundo Não vale nada Mas estamos juntos com um bebê Que hoje Nós pode Amanhã a gente Só Deus pertence a Deus Então vamos curtir Mulher ou bebida? Mulher Tá bom, é É verdade Os dois, né? Os dois Até O bebê que merece mais Falei com o mais louco O mais louco da balada Eu estava ali conversando com as meninas ali Primeiramente, qual que é o seu nome, né? Sou Serjão Berranteiro Mais conhecido como Matador de onça, né? Cara sem educação Chega gravando E nem pergunta o nome Tá tranquilo Maravilhoso Eu maravilhoso? Eu maravilhoso? Eu Não, eu, né? Não, eu, né? Você Você também Você também É exatamente o que eu ia falar Olha só Olha lá Olha só Olha que legal Eu estava ali conversando com as meninas E eu perguntei o seguinte É, bebendo, bebendo Me mostra aí Um cara simpático Um cara que você pegaria na balada Bombadão, grandão lá Minha mãe fala isso Já ouviu falar no gato do rolê? Não, não Você é o gato do rolê O gato do rolê É o homem que toda mulher pegaria na balada Sou, ai Graças a Deus É você Então vou procurar ela Fica dela Me fala uma coisa Eu vou te mostrar Mas me fala uma coisa O que você acha que você tem Que os outros homens das baladas não tem Sou rica Sou rica Simpatia, gente é boa Simpatia, simpatia é bom Além de simpatia Você acha que só simpatia pega a mulher? Não Continua, hein? O cara precisa pra pegar a mulher Só bonito mesmo Olha que trem bonito Você é um cara bonito Ah, é, lógico Não cura Não cura E você é de onde? Sou daqui mesmo De BH Ah, de BH Mora no Castelo aqui mesmo Bora bem, quem mora no Castelo é rico Não cura Não cura Nem dela Tenta, tenta Tenta tomando na tacinha O que você tá bebendo, gin? O gin acabou Agora é vodka O gin acabou Acabou Então daqui meia hora você não é ninguém mais Umas duas horas ainda, né? Agora, essa mulherada que tá aqui atrás Tá com você, não? Como é que é? Tá com nós Comigo Com nós não, comigo não Comigo não Então é comigo Não, eu sou um cara sério Comigo não Então tô comigo Tá com você Tá com você Você administra todo mundo ali Administra Agenda pros amigos É igual camisa dessa Faz gol, toca, faz tudo Agora, pra finalizar Pra finalizar Reza a lenda Reza a lenda Não sei o que eu tô falando, não Que o cara, quando bebe muito O cara não consegue No final da noite, o cara não dá conta Caô Caô Alô Com você é diferente Com a amiga é diferente Pegador Graças a mim Não fala aí, fala aí Ah, é ruim a gente falar Isso deixa assim uma má imprensão, né? Mas... Aqui não tem dessa não Aqui pega, meu filho Aqui é diferente Ah bom, ele é pegador E aí E aí Porque tá lá Olha lá Igre', que tá lá A CIDADE NO BRASIL